Quando falamos em Souls-like, já vem na cabeça aquela dificuldade insana e logo depois todas as mortes com os bosses extremamente complexos. Em Elder Ring não é diferente, porém, aqui temos a opção do modo fácil. E se não acredita, acompanha no vídeo. Opa, aqui é o Gangos, tudo certo? Espero que sim. E hoje eu trago a build de Mago finalizada. Lembrando que temos o guia inicial da build no canal, está aqui em cima do card. Como sempre, eu peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar aquele like, que ajuda demais. Lembrando que mais de 95% das visualizações do canal são de pessoas que não são inscritas. Então, por isso eu conto com a ajuda de vocês para continuar trazendo os vídeos no canal. Mas, vamos começar falando da classe inicial que a gente usou, que é o astrólogo. Melhor classe inicial para Mago. Está entrando na parte de cajados, o primeiro que eu vou estar explicando é o cajado da Academia Greenstone. Para jogadores, entre 41 e 68 de inteligência, é o cajado mais poderoso do jogo. Sem nenhuma desvantagem e custo de mana, que eu vou estar explicando mais para frente. De 69 ou superior, a gente já vai ter o cajado Cariano. Que além de ser mais forte, acima de 69 de inteligência, ele aumenta o feitiço da lua cheia em 10%. Isso inclui a lua cheia de Renala e a lua negra da Rani. E vamos ter o melhor cajado do jogo, que é o cajado Greenstone de Lusati. Tem mais ou menos 11% acima de dano em relação ao Cariano. Mas tem uma grande desvantagem que custo de mana aumenta em 50%. Por isso, eu uso ele mais na parte de boss. E exploração, eu uso o Cariano mesmo para ter aquele controle de mana. De armadura, podemos usar algumas. Mas tem uma que eu quero ressaltar, que é o conjunto Greenstone de Azur. Tem a maior negação dano mágico do jogo. E a coroa aumenta o dano do Cometa Azur em 15%. E aumenta o dano do fragmento de Cometa Greenstone e o Cometa em 10%. Mas tem toda a desvantagem do aumento de custo de feitiço em 15%. E falando de magia, vamos começar com a Cometa. Essa vai ser a magia principal. Ela tem um bom dano, é rápida para lançar, não tem um custo de mana tão alto. Então, para inimigos rápidos ou inimigos normais, vai ser a mais usada. Dá para dar que está dando 1k de dano. Batei ali o Espírito de Godfrey bem rapidinho. O segundo skill que a gente vai estar utilizando, então, é o Meteorito de Astel. Ele literalmente chama uma chuva de pequenos meteoritos que caem em cima do inimigo. E vai saindo enquanto você tiver mana ou você segurar o dedo apertado ali e vai dando a skill direto. É muito bom para inimigos grandes. Assim como eu estou fazendo agora aqui no Gigante de Fogo. Pode ver que eu dei um dano de 24k nele. Então, está um dano bem alto. É bem tranquilo para estar eliminando ele e destruir inimigos grandes ou quando é mais de um. Próxima magia a ser usada, então, é o Cometa Azur. O famoso Kamehameha, né? Simplesmente uma das skills mais fortes para a boss. Quando você tiver mana e segurar o dedo, vai destruir tudo que está na sua frente. Pode ver que eu estou atacando o Comandante na Iria. Dei 16k de dano e sumiu. Aqui temos mais um exemplo com o Morgoth. Chamei as invocações, desviei os ataques iniciais dele. Ele mudando o foco para a invocação. É só tomar o Elixir e usar a skill. Simplesmente destrói o boss. Ele não consegue fazer nada. Isso é absurdamente muito dano. Aproveitando para falar das invocações, eu estou usando cinzas do soldado escudo grande. Que invoca 5 espíritos de soldados com o escudo grande, obviamente. E eles chamam muito a atenção do boss. Isso ajuda demais. Eles batem no escudo, a habilidade deles, e chama a atenção o tempo inteiro do boss. Isso dá uma liberdade absurda para ficar de longe atacando magia. Nesse caso, como eu estava contra a Loreta, eu usei mais o Cometa. Como ela é um boss que se mexe bastante. Mas por ter focado bastante neles, eu consegui até usar o Cometa de Azur. Mesmo ela desviando um pouco depois dele. Mas o dano ainda assim compensa muito. E aqui nessa luta eles estavam o mais 10. Dá de ver que eles tankam bastante. Tem dois deles com a vida cheia ainda. Outra skill que compensa bastante em estar utilizando é a Terra Mágica. Ela cria um sigilo no chão e aumenta o poder do Fentíssimo 35% de quem estiver dentro desse símbolo. Aí imagina, Cometa de Azur já dá um dano absurdo. Imagina dentro desse sigilo. Aqui tem outra questão que o cara está mostrando também. Que é referente a usar o Cometa em alguns inimigos. Tem bastante inimigo que fica desviando o tempo inteiro. E a gente não consegue acertar com o Cometa normal. Então a gente vai estar utilizando o Cometa da noite, que dá um pouco menos de dano. Porém ele dispara um Cometa mágico semi-invisível, que sempre vai estar acertando o inimigo. Para inimigo chato que fica desviando, utiliza essa skill que vai dar certo. Agora vou falar um pouquinho sobre os Talismãs. O primeiro que a gente vai estar utilizando aqui é basicamente a Ferida de Marika. Que é a mesma coisa da Ferida do Radagon, só que ele aumenta 5% de Mente, Inteligência, Fé e Arcano. E aumenta o dano recebido em 15%. Basicamente é a mesma coisa do Radagon, só que é referente mais à parte mágica. O segundo que a gente vai estar utilizando aqui vai ser o Talismã da Massa Gravy. Que aumenta muito a potência de Fentiços. Aumenta muito, entre parênteses, aumenta 8%. Como está ali no Talismã mesmo já descrito. O próximo então, Icone Radagonu. Reduz o tempo do lançamento de Fentiço. Ele basicamente reduz bastante o tempo e é muito útil para o Cometa Azur e até a parte de chuva de meteoros. Ajuda muito. O próximo que a gente vai estar utilizando aqui também então, e o último, vai ser o Amuleto de Escorpião Mágico. Que aumenta o dano mágico em 12%, mas aumenta o dano recebido em 10%. Então, mesma ideia, um pouco mais de dano, mas dano recebido. É só não tomar dano, né? Vou estar aproveitando aqui para falar dos meus status. Estou nível 160, lembrando que eu estou com a Grande Runa do Godric, que ativa. E ela dá 5 a mais de cada status. Estou com uma Vitalidade 65, Mente 60 para gastar bastante mana. Fortitude 16, Força 15, Destreza 17, Inteligência 72, Fé 35 e Arcano 19. E sem estar se esquecendo do Elixir, estou usando Lágrima Arrachada, que envolve magia. Aumenta ataque mágico em 20% por 3 minutos. E Lágrima Escondida de Cerulha, que elimina todo o consumo de mana por 15 segundos. Perfeita para o Cometa de Azur e para a Chuva de Meteoros. E a build é isso aí, pessoal. Eu conto com o apoio de todo mundo para se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. E não esquece de deixar aí embaixo qual é a skill que vocês mais gostam de utilizar no mago. Grande abraço e até mais!